Chegou o momento, Xambio que é na costa Papo de maluquice A missão canalha Tamo junto, irmão Reparem, reparem É a nossa versão É a nossa versão desse verbado Papo de maluquice Cabeleireira Não Rifeira Não Motorista Não, não Municista Já falei que não, velho Cabeleireira de novo Então vou te dizer, pô Quer ver? Eu vou te dizer agora Ela é bandida 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 Eita Ela rouba a pica Viva 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 Ela é bandida 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 Ela rouba a pica Vai, 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 vai É bandida 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 Ela rouba a pica Bota a voz Eita É bandida Papo de maluquice Ela rouba Pegozão 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 A fi A fi, a fi, só tem bandida no baile Hey! A fi, a fi, só tem bandida no baile A fi, a fi, só tem bandida no baile Joga pra cima pra cena Rrrrrrrrrrrr Eu vou chupar, chatebeca até gozar 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 Eu vou chupar, cheio, coisinho, velho, velho Eu vou chupar, aguardeça o pagodão Pra de pavocão, com a minta o índio Eu vou chupar, chatebeca até gozar Eu vou chupar, chatebeca até gozar Agora o senhor, sem qualidade Sua pepeca até gozar Viola é uma cota Lucas, pagodão Chãozinho, as coisas estão mudadas Mudou mesmo? Sério? As coisas estão mudadas Estão mudadas Restaurante O transporte Se hidratar é um galzinho Pra botar bem gostosinho Estão mudando Mel, meu, 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 meu Tô botando, tô botando, tô botando, fico sozinho Tô colocando, tô colocando, tô colocando, fico sozinho Tô botando, tô botando, tô botando, fico sozinho Violaira Matata! Se dão modas As coisas tão mudadas Fultou de verdade, né, velho? Atenção, Prade Pagodão Prade Pagodão? Fabito Índio Fabito Índio Adelso Pagodão Adelso Sione Paredão Soneca Soneca Paredão Chegou esse Pagodão Estão mudadas As coisas tão mudadas Mudou tudo Tão mudadas, quer ver? Quero ver Quero ver Restaurante É beck Transporte É ube Se hidrata é um melzinho Pra botar pin gostoso E restaurante É beck Transporte É ube Se joga pra cima a batera, vambora, vai Tô botando, tô botando, tô botando Tô botando, tô botando, tô botando Tô botando, tô botando, tô botando Fico sozinho Tô botando, tô botando Vai, 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 vai Fico sozinho, vou botar, vou botar, vou botar. Fico sozinho, vou botar, vou botar. Quase que Agonia gostosa é essa aí. Isso é o Zidermático. Chaca, esse CD é em homenagem a você, Agonia. Pelo amor de Deus. Eu vou cantar o bloco da lama agora que todo mundo vai ficar fortinho. O bloco do balanço? Quer ver? Do balanço. Quer ver? Agonia. Venha com aquele, venha com aquele. Alô, Tinho! Tinho gosta disso, velho! Salvador FM, obrigado! Tinho gosta disso, a gente balançou de um todo! A gente balançou tudo lá! E a homenagem pros caras agora! Quer ver? Eita! Poxa vida, hein! Poxa vida, hein! Poxa vida, hein! Poxa vida, hein! É assim, ó! O Xambinho me deixa forte! O Sodré me deixa forte! Me deixa forte! Júnior Sinti me deixa forte! O Chilé me deixa forte! Me deixa forte! Ô, bonitinha de Zanotto! 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 O PPT me deixa a morte E o Pia me deixa a morte A bonitinha lhe diz a dobe Sembrada nova Sembrada nova Que é isso, que é isso, que é isso Que é isso, que é isso Sembrada nova Sembrada nova Sembrada nova E a bonitinha diz a dobe Sembrada nova Se isso não bater, Júlio Se eu vi a música da Bahia Se, se, se Olha o Mac Donald Diego Moreira Tatu Se ela não gosta, ela imagina Eu, por baixo, ela por cima Toda mulher gosta de, ó, sadia Se ela não gosta, seu amigo Eu, por baixo, ela por cima Sem parar, mas Começou a escutaria E ela gosta onde? Ela gosta atrás Bota na frente Bota atrás Bota na frente Olha o barulhinho da cama Rec, 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 rec Toda mulher, toda mulher Toda mulher gosta de, ó, sadia Se ela não gosta, ela imagina Eu, por baixo, ela por cima Sem parar Que é isso Toda mulher gosta de, ó, daria Se ela não gosta, ela imagina Eu, por baixo, ela por cima Olha a checa, olha a checa Eita Se dão moda Olha o McDonald do povo Depois do McDonald Depois do McDonald Depois do McDonald Depois do McDonald Eita Toda mulher gosta de, ó, sadia Se ela não gosta, ela imagina Eu, por baixo, ela por cima Sem parar Toda mulher gosta de, ó, daria Se ela não gosta, ela imagina Eu, por baixo, ela por cima Sem parar Ai, ladega, 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 ladega Ladega, ladega, ladega E, pa, ladega Que é isso Chegou esse pé básico A bola do povo Fui na casa da Paulinha, batata Fui na casa da Paulinha Pra dar um sacode Chegou toda a Rodrigues Guerra, deu de cair Fui na casa da Paulinha Pra dar um sacode Chegou esse pé básico Tira o pé no chão Chegou o chibro 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 ch Vem volta atrás, olha o barilhinho da cama Requi, 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 requi Requi, 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 requi Requi, requi, que é isso, que é isso Empurro o tempo a seguir, atenção Rafa, vambora Requi, 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 requi Requi, 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 requi Atenção Rodrigo, atenção Rodrigo Requi, requi Olha o Adolenta Lucas Faridão Você lembra do Salvador, do Salvador FM? Foi, 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 foi Adolenta Adolenta Adolenta, só tempo até vou beijar Nessa coisa, junho, junho, a gente vai bater Adolenta, aumenta o som, pai E com o sabor de chocão Por força, por força, por força, por força Já tô ouvindo esse som aqui subindo na cadeira Vila América, pai Você engana pra mim, tuta Rapaz, o cara passou agora com o nosso som, você engana Vambora, alô, Chileu Por força, por força, por força, por força, por força Olha o bom dia da galera, champion Olha o bom dia, bom dia, bom dia Eita, olá Bom dia Quem diz que eu sou um erro, erra todo dia Eita, olá Bom dia Olha o rec, rec Olha o rec, rec Eita Rec, 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 rec Rec, 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 rec É de Multimarcas, a melhor loja de bebês de Salvador Eita, tá louca de whisky de coximaró, essa menina hoje tá bem legal Segunda-feira não vê pra escola, hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Eita, maneiro, maneiro, gostoso, tá da hora, tá legal É canovia do grau, 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 diga aí É canovia do grau, 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 é canovia do grau Tá maneiro, tá gostoso, tá daonda Tá maneiro, tá gostoso, tira-ta-oh Becanovia do Grau Hoje tem festinha aqui na favelinha, chamam as amiguinhas Olidona, olidona, olidona E vai tomar, toma, 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 toma Chama ela, chama ela, chama ela Toma aqui, toma, toma Isso é papo de adulto Agoni Chegou o cibermático Daí é a chileu Adeus, um pagodão Pego todo eu tava querendo me ver Desde vontade, eu tô na maldade Mas se eu te pego, você vai ver Se eu vou nos abrir, você não tá Nem com todo eu tava querendo me ver Desde vontade, eu tô na maldade Mas se eu te pego, você vai ver Se prepare, me morreria Porque onde for o nome Receba, e tome Receba, e tome Receba, e tome Então se tome, tome, tome E tome E tome Chama, chama, chama Tome, tome E tome É agonia, chama É agonia É agonia É agonia Se eu te pego, você vai ver Se eu te pego, eu tava querendo me ver Se eu te pego, eu tô na maldade Olha a alegria do povo Olha a alegria do povo Olha a alegria do povo E é isso, muito rico Se prepare, me morreria Porque hoje, o que hoje, o que hoje, o que hoje Receba, a mocite A mocite, é o pra isso, é o pra isso, é o pra isso Olha a cabeça Olha a cabeça Cabeça, cabeça, cabeça A gente chamou-nos a fila do centro da Eu tô de vontade, eu tô na maldade Piratear esconde Eu tô de vontade Eu tô de vontade, eu tô na maldade Mas se eu te pego, você vai ver Se prepare, me morreria Porque hoje, o que hoje, o que hoje, o que hoje Receba, e tome Receba, e tome Receba, e tome Chegou o CD no seu final de semana Atualiza Atualiza Cirtão Moda 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 Moda Vamos de música, vamos de música Edmult Marcas A melhor loja de fênis de Salvador Foi Ciberbato DJ Hit No Beat No Beat Depois de sair beber, curtir a noite inteira E ela ficou louca e começa a fazer besteira O clima esquenta quando pega o celular Chama as amiguinhas, faz a fila e começa a sentar Atenção, Xambinho Oi, pai, organiza Eu sei que uma hora desce, tá todo mundo na lancha Bota as meninas na lancha Assando suas carnes Churrasquinho, atenção, Cumpinho Atenção, cadê o seu Cumpinho? Paraíso do Cumpinho, velho Paraíso do Cumpinho Esqueça tudo Meus dentes tão doendo, pai Organiza, Xambinho Organiza, Juninho Agora, Xambinho, é agora, é agora Você tá um, ah Depois você tá longe, acerta um, ah O canal Depois você tá outro, tá um, ah E depois você tá outro, tá um, ah O que joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser E depois de sair beber, curtir a noite inteira O clima esquenta quando pega o celular Chama as amiguinhas, faz a fila e começa a sentar O gritinho, o gritinho Oi, no próximo carnaval se não tem a gente é máfia Se não tem a gente é máfia Chama agora ela, Juninho Chama ela, chegou o grupo da Laje Você dá uma, depois você dá outra, você dá uma Depois você dá outra, você dá uma Que energia gostosa é essa banda Tô todo arrepiado Vamos, joga aqui, joga aqui, joga Jundinho Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Olha o peso Que é isso, mano Que conversa, essa cordora Vai sentando O swing te pegou, pai O swing pegou O swing pegou O swing, olha lá Eita, vai sentando, vai sentando, vai sentando Com vocês, versão brasileira Oi, cibermato Você dá uma Depois entra a outra Ai, ai, ai Depois entra a outra E depois entra a outra As coisas Um, dois, vai Um, dois, vai Dois, quatro Aí, chegou o nome da Laje O nome do bagulho é Agudinha, agudinha, agudinha O swing, dois, vai sentando, vai sentando um É sim É sim Perfeitos Adeus, um pagodão Foi, 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 foi Foi de brincadeira Foi, foi, foi Só foi uma brincadeira A menina escorregou, foi lá na lateral A menina escorregou, escorregou, escorregou Tá, babou, escorregou Tá, babou, escorregou Agacha amanhã, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Cintão Moda Abre a gelada, por favor, do Bigão A menina escorregou Escorregou no caroço da banca, escorregou na caixa da banca Escorregou no caroço da banca, quero ver caixa manhinha Ixião Olha a coluna, tira, olha a coluna, olha a coluna Agacha manhinha, agacha manhinha, agacha manhinha, agacha bebê, agacha lourinha, agacha neidona Atenção filme, atenção filme, que é isso, que é isso Eu quero beber na minha, agacha bebê, agacha manhinha, agacha manhinha, agacha bebê, agacha manhinha, agacha Eu quero beber na minha Eu quero beber na minha, agacha manhinha, agacha, 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 ag Essa música eu gravei com a tocha, e o nome dessa música é Pulsa! Eu vou contar o rolê, como é que foi. Ionísio Hall, a sua mais nova casa de show. Ei, pulsa, pulsa essa bunda, pulsa, pulsa essa bunda, pulsa! Ei, pulsa essa bunda, pulsa! Ei, pulsa essa bunda, pulsa! Ei, pulsa essa bunda! Descute os braços, menino! Descute os braços! Vambora, vou explicar, vou explicar! Tá dançando de cabeça pra baixo, tá fazendo esse movimento fácil! Tá dançando de cabeça pra baixo, tá fazendo esse movimento fácil! Tá dançando de cabeça pra baixo, quando escuta o hit do grave! Se prepare aí, rabunda, faz o aquecimento jogando essa bunda! Joga essa bunda, pulsa essa bunda, pulsa essa bunda! Vai, 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 vai! Oh! Joga essa bunda, pulsa essa bunda, pulsa essa bunda! E, que paraca, pulsa essa bunda! Joga essa bunda, pulsa essa bunda! Só me lembro o nome dela, só sei que ela tem um rabão Maravilhoso, me apaixonei e quero muito me bater com ela de novo Já tô imaginando, será que essa preta ela sabe fazer gostoso? Se ela me der o comando da rama, juro que acabou com ela essa noite O vetor é dramassado e chantão, brinda a felicidade que é bom Faz silêncio que a inveja não troca, sexo gostoso até de manhã O cibermafia tocha, ah eu sei que elas gostam Parece posição tipo camassuto, nessa madrugue ela fica maluca Adeus um pagodão Faz o aquecimento jogando essa bunda Joga essa bunda, puça essa bunda, joga essa bunda Pique para puça essa bunda, joga essa bunda Aumenta essa caixa de fóspero, pai Aumenta essa caixa de fóspero Abre a palha, chegou esse vernático Joga essa bunda, puça essa bunda Vai, 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 vai Joga essa bunda, puça essa bunda Joga essa bunda, pique para puça essa bunda Usa essa bunda e para Chegou o grupo da Laje Lucas Pagodão Vocês agora vão ficar sabendo de onde sai tudo isso aqui E uma batida só Vambora, vambora Na Macuria tem ele, Filidon Navarro E também tem o Givero de Brotas Alô, Judil Judil City Judil City No sul do tem ele Embora na José Ramos Atenção, Chirão Chirão O HW Vamos lá embaixo da Muniçoca Muniçoca Federação Atenção, Sodré Lar das Pizzas Vambora Logo ali no Pelourinho, centro histórico Atenção, Chambinho Chambinho, dale, 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 dale Chambinho, dale, dale, dale Chambinho, dale, 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 dale Vizinho de Chambinho também do Pelourinho Passou Marroquinha Isso Atenção, Júnior Meu madeira Meu madeira Meu madeira Meu madeira Vambora Vambora Vizinho de Chambinho Logo ali no baixo tem ele Diretamente da Rupilézinha Olipim Que Deus abençoe nosso mestre Leite L Arrepiou Atenção, Felipe Logo ali tem ele Atenção, Batata Batatinha, Batatinha Frita Eita Por fora Batatinha Frita Um, dois, três Batatinha Frita Um, dois, três Logo ali tem o nosso DJ Atenção Rodrigo Adeus Pagodão Pagodão E aqui tem eu, Tuta Rodrigues Vou cantar nessa banda Que não é só uma banda É uma família pra mim E eu vou cantar assim, ó Vambora Você vem na laje Daquela viagem Pra curar na batida perfeita Vem na laje Daquela viagem Sim, pra curar na batida perfeita Vem na laje Vem na laje Swing, agora Swing Se dão modas Bum, 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 bum Se procurando a batida perfeita, se procurando a batida perfeita Tinha que escutar o mamariqueiro, escutava o jantar de tal Tinha que escutava o piscirico, escutava o braute em balada Tinha que escutar o mamariqueiro, o jantar de tal O piscirico, o braute em balada E a deda do mundo musical, foi esse amigo aí do intervalo Música Essa mensagem é pra essa galera que desenvolve esse jeito, é o chamado Pagode Chegou o Cibermático, a moça do Pagode Gol! Valor Salvador, Bahia, Brasil Chegou o Cibermático da Bahia e do Brasil, legal E é assim, ó, diz aí Você tá com febre alta novia, eu quero saber por quê Você tá com febre alta novia, não deixe água parada Como os que tu adora, quando eu te pica novia Você tá com febre alta novia, eu quero saber por quê? Quem te aplica sou eu Quem te aplica sou eu Quem te aplica sou eu Você tá com febre alta novia, eu quero saber por quê? Você tá com febre alta novia, eu quero saber por quê? Você tá com febre alta novia, eu quero saber por quê? Você tá com febre alta novia, eu quero saber por quê? Você tá com febre alta novia, eu quero saber por quê? R.F. Serviços, a sua loja de serviços 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 Se ele é Deus, 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 se ele é Deus. E a criminalidade está aumentada, se sai assim e fica seco, não já está pegando. Vai virar me saliva, se for no segundo de muito Isso não interessa não, pra te avisar No que eu vou te falar, se tu não paga Vai virar me vigente, vai virar me jantar Sobre e refleta, precisa virar Pra te trabalhar, pode virar me dourar Mas não quer dizer pra ti E mais ofenda, vamos dar um novo no cofema Acabar e ver, se entenderam Acabar e ver, se entenderam Acabar e ver, se entenderam Se entendeu Se caga nessa vida O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver O que é pra ir que eu quero ver